Olha, hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021 e normalmente eu abro meu texto agradecendo a grande contribuição que você me dá, me seguindo, vendo meus vídeos, comentando, mas hoje eu vou reduzir isso dizendo o seguinte, muito obrigado a todos vocês, porque eu tenho muita pressa em lhe dizer uma coisa, o desfile de tanques militares, tanques de guerra na esplanada dos ministérios, marcado para amanhã, terça-feira, dia 10 de agosto, para entregar um convite a uma porcaria de uma solenidade na marinha, é uma agressão direta à democracia. E eu pergunto o seguinte, cadê o presidente do Senado? Cadê o senhor Rodrigo Pacheco, Rodrigo Placebo? Cadê o presidente da Câmara, Arthur Lira, puxa saco do Bolsonaro, se venderam por 4 bilhões de reais em emendas parlamentares e deixam acontecer uma agressão dessa à democracia? O Supremo, em vez de estar discutindo com o Bolsonaro, tinha que ter se reunido para proibir esse desfile, mandar proibir o desfile, por quê? Os tanques não são de Bolsonaro, não são da marinha, a marinha não é de Bolsonaro, as forças armadas não são de Bolsonaro, são órgãos de Estado, pertencem a mim e a você, inclusive a esses covardes que não agem para deixar que ele repita o general Newton Cruz, que ele repita a ditadura militar do governo Figueiredo, que resolveu assustar o Congresso no dia da votação da emenda das diretas já. O Figueiredo conseguiu derrotar a emenda das diretas já com os seus tanques. Não sei se o Bolsonaro vai impor o voto impresso, mas sobre o voto impresso nós falaremos já o que eu digo agora é que isso é muito grave, isso é gravíssimo, é crime que não pode esperar por delongas do doutor Arthur Lira fazendo jogadas na Câmara ou por discursos aleatórios do senador Fernando Pacheco, Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado ou do deputado Ricardo Moraes, líder do governo na Câmara. Não! Nem da oposição, nem da esquerda, nem de Lula, nem de ninguém. Tem que haver uma decisão dos poderes da República que salvem a democracia, evitando esse assinte, essa palhaçada que já foi encenada. Hoje, agora há pouco, eu vi ele repetindo a invasão do Congresso por um bando de puxa-saco, tendo ao seu lado auxílio ninguém disputando o lugar com Paulo Gado para levarem o negócio chamado auxílio Brasil, que também terá a sua vez de ser comentado aqui. Por enquanto, eu quero dizer o seguinte, eu li a Thaís Oiyama dando essa notícia, li o meu amigo Lauro Jardim, que além da notícia, lembrou dessa invasão na esplanada no dia da votação das emendas, da emenda das diretas, que não adiantou nada. Ganharam a emenda e depois perderam, foram desmanchando até por isso, por esse tipo de agressão. Agora, não se pode, o Bolsonaro não tinha força, que a ditadura militar que ele também tentou golpear, tinha. Então tinha, tem que botar o Bolsonaro para fora agora, ontem, tem que proibir, no mínimo proibir esse desfile de tanque de guerra. Bom, eu quero dizer o seguinte, tudo isso é que ele acha que com isso ele vai mudar a votação do voto impresso, que está fadada a derrota. O Arthur Lira jogou a votação do voto impresso para puxar o saco do Bolsonaro em troca dos quatro bilhões que ele gastou para eleger o presidente da Câmara. Ele, que é um deputadinho de baixíssimo clero, lá do interior de Alagoas, sem nenhum brilho, não consegue falar nem direito a língua portuguesa, é um semi-alfabetizado. Então ele agora é o rei da cocada preta, vai aceitar esse desfile de tanque de guerra na frente do Congresso Nacional? Vai aceitar essa desonra, seu Lira? Não tem vergonha não? Não tem honra? Não ama a pátria como disse que ama? Então, essa história do voto impresso, o Bolsonaro hoje mandou para o Supremo uma resposta sobre o que ele tem dito a respeito da defesa que ele faz do voto impresso e dos esculastros que ele dá no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, no ministro Barroso e no ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes já perdeu muito tempo com aquele processo contra ele por manipulação, intervenção política na Polícia Federal, já devia ter dado o considerado criminoso e ter dado a pena, porque ele já deu provas de Paulo Maiorino, esse Anderson Torres, são tudo puxa-saco que ele botou lá na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, tá certo? De qualquer maneira, a simples notícia que a Thaís e o Lauro deram, essa notícia já devia ter mobilizado a cúpula do Poder Judiciário para tirar o Bolsonaro do poder sem esperar a votação de Câmara, nem coisa nenhuma que não vai ter a votação da Câmara. A votação da Câmara que pode ter, não vota impresso e perder. Agora, o Supremo pode se sentir insultado pelo pretexto que o Bolsonaro usou para não apresentar provas, para fraudar a denúncia, denúncias fraudulentas contra o sistema eleitoral, porque ele usou como defesa a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não tem nada com isso, não. Não existe direito constitucional de mentir. Não existe direito constitucional de falsificar a verdade, de acusar alguém de crime ou uma instituição, que é o caso que é pior, e não ter provas para isso. Tem que provar, sim. Não tem essa história de indício. O cara é analfabeto e vem discutir o que é indício, o que é prova. Vai aprender a ler, vai ler a cartilha do Juca. O que é isso? Bom, então é o seguinte. Pare de usar a liberdade de expressão. Um camarada que decreta 100 anos de sigilo para as revelações sobre o seu filho vereador no Rio, que não sai do palácio. Um camarada que decreta sigilo para a explicação por que a sua mulher, a mulher dele, recebeu 89 mil reais de outro homem, do subtenente Queiroz. E ele agora vem falar em liberdade. Pare com isso. A liberdade de expressão é um nobre conceito constitucional que não merece estar numa boca suja como a sua, cheia de palavrões e de coprologia. Seu presidente. Bom, eu quero também lembrar aqui o seguinte. Bolsonaro é corrupto de origem. Bolsonaro tem pedigree de corrupção. Quem diz isso é o ex-ministro da Justiça e o autor do processo de impeachment de Dilma, Miguel Reales Júnior, numa entrevista da Neumann Entrevista, série desse vídeo, que também é publicado no blog do Neumann, no portal do Estadão. Ele lembrou uma coisa muito simples. A corrupção não foi inventada pelos militares, mas o regime militar tinha corrupção e o partido do regime era arena do Paulo Maluf, que era considerado o grande símbolo da corrupção no Brasil. Por causa disso não foi presidente da República. Perdeu para o Tancredo Neves porque tinha um nome sujo. E o Antônio Carlos Magalhães disse isso para o Brigadeiro Délio Jardim de Matos, ministro da Aeronáutica. Então, a corrupção do Centrão e do Bolsonaro tem pedigree, é arena. Arena se transformou em PP e foi comandada há muito tempo pelo mesmo Maluf. Mas foi o José Janene quem inventou o mensalão. É quem sistematizou a corrupção, como lembrou o professor Reale. Agora, o Janene morreu. E o Maluf está muito doente, vive em casa, não tem mais possibilidade de sair de casa. Agora, quem manda é o Ciro Ninguém, cujo lugar no governo é ficar disputando aos tapas com o Paulo Gado no passeio provocativo do Bolsonaro para levar o tal do Auxílio Brasil para a Câmara. Olha, Auxílio Brasil, lembra, esmola. É assim que esse povo trata. Que essa elite de merda, como dizia o Santiago Danto, trata o maravilhoso povo brasileiro. Para que vai mudar o nome de Bolsa Família? Bolsa é Bolsa. A Bolsa da mulher que carrega dinheiro. Auxílio é esmola. E o que eles estão querendo? É esmola para se reeleger. Mas isso não vai resolver nada. Bom, meus amigos, eu quero também, além de recomendar a brilhante entrevista de Miguel Reale Júnior falando do pedigree de corrupção do governo do Centrão e, aliás, do desgoverno, porque o Centrão está interessado, como diz o próprio professor Reale na entrevista, só em gastar o dinheiro do orçamento. E o Bolsonaro também não governa porque não sabe o que não quer. Eu recomendo também, entusiasticamente, o Dois Dedos de Prosa, com a grande compositora e cantora paraibana, criada na Zona Leste de São Paulo, Roberta Miranda. Roberta Miranda é autora de uma obra-prima que me emociona, que é A Majestade, o Sabiá. E agora fez uma obra-prima, outra. Bom dia, minha terra, que o meu amigo José Luiz Tejon adotou como hino do seu programa sobre o agronegócio e que, tenho certeza, o Jorge Caldeiro, o grande historiador e o Augusto de Mauá, também adotará como representante do Carbono Zero, que ele chama de Brasil, um paraíso restaurável. E o meu amigo Benedito Rui Barbosa, eu mandei para ele a canção, para ele ter ideia de juntar a canção do projeto de remake do Pantanal. Com isso tudo, eu me despeço, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua fidelidade e dizendo que amanhã estarei de volta aqui com você para reclamar de feitos ridículos, atrozes e ditatoriais como esse desfile de tanque de guerra na esplanada dos ministérios. Direto ao assunto, em terra. E só a verdade salvará as nossas vidas, como está dizendo aqui o Arthur. Obrigado. Obrigado. Obrigado.